Ok, armamentos caioa, eu tenho aqui com o meu caioa armamentos não guiados, eu tenho do lado direito foguetes e do meu lado esquerdo metralhadora, não dá pra ver a metralhadora aqui da cabine, mas aqui do lado de fora a gente vê que do lado esquerdo do caioa temos uma .50 ali pronto pra disparar, então vamos lá, você pode armar o Master Arms durante o voo até o alvo ou você já pode fazer isso na base, como é que eu vou fazer agora? então Master Arms, esse pininho aqui no meio, botão direito do mouse até ficar na posição Armed, e como a gente vai usar a metralhadora a gente precisa engatilhar ela, então nesse outro botãozinho onde está escrito Gun Armed, você clica com o botão direito pra colocar na posição Armed e você vai escutar um barulho, isso é o mecanismo engatilhando a metralhadora, caso ela trave e não está disparando mais, segura o botão direito do mouse até, colocando a posição a posição Recoque, que é reengatilhamento, você escuta ela sendo reengatilhada ali novamente, você tem que ter configurado no seu joystick o comando Weapon Selector Switch, aí você pode dar o comando pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita, mais importante é o Weapon Selector Switch pra esquerda, o Weapon Selector Switch pra direita, então o que que acontece? quando eu pressiono o Weapon Selector Switch pra direita, eu seleciono o foguete, o armamento que está do meu lado direito o Weapon Selector Switch pra esquerda, seleciono o armamento que está do lado esquerdo, que é no caso a metralhadora e outro botão que é importante você ter selecionado, é o botão Trigger, que é gatilho, First Detente, Second Detente com isso selecionado, podemos ir em direção aos alvos que estão ali numa fumaça vermelha ali pra frente então, vamos lá Alô galera, volta aí depois Os alvos estão próximos da fumaça vermelha, vamos lá em direção e no caminho vou ensinando mais algumas coisas Só pegar um pouco mais de velocidade e eu passo o controle de voo pro piloto ali enquanto eu vou mostrando algumas coisas Segura aí com o piloto Valeu, obrigado Mira com o Kaioa é meio complicado Você pode no editor de missões colocar a opção de colocar uma tela aqui na frente e você tem um pouco mais de precisão pra armamento não guiado, né? Mas isso é pra piloto Nutella Piloto raiz de Kaioa, pega canetinha e faz uma marca da mira no para-brisa mesmo E você pode fazer esse ajuste com o mouse Então você coloca o mouse em cima da mirinha, segura o botão esquerdo do mouse e arrasta pra cima e pra baixo pra colocar o posicionamento e botão direito do mouse e arrasta pra esquerda e pra direita pra colocar um pouco mais pra direita e um pouco mais pra esquerda Isso é bem preciso, então o primeiro tiro você vai errar Daí você pode ajustar um pouquinho pra cima, pra baixo, pra esquerda e pra direita de acordo com o seu tiro E é basicamente isso Então chegando ali perto dos alvos que são umas caminhonetes e os insurgentes ali perto daquelas árvores do lado esquerdo Você vai pressionar o botão Weapon Selector Switch pro lado do armamento que você usar Eu quero usar o foguete, então o Weapon Selector Switch pra direita Já tá armado, tá tudo pronto Vou pedir pro piloto me devolver o controle Obrigado E agora eu vou ali em direção àquele grupo de insurgentes caminhão, caminhonete lá Eles não vão atirar de volta vão servir só de alvo hoje É aquilo que eu falei pra você Primeiro tiro você vai errar Daí você vai corrigindo os outros tiros Quanto mais perto, mais preciso Pra te esparar foguetes Trigger, second detente Aí Fazer uma segunda passagem Pegar a metralhadora Pegar a metralhadora Pronto Agora pra metralhadora do Kaioa Weapon Selector Switch pra esquerda E pra disparar Trigger Force Detente Como vocês podem ver A metralhadora pra infantaria Não é muito Preciso Você tem que realmente acertar o tiro Na infantaria Pra veículo já é um pouco melhor Então Mas veículo leve Peguei mais uma Pegar os caminhões ali Primeiro caminhão gera Segundo caminhão gera Caminhão gera Caminhão gera Caminhão gera Plantaria já era Agora eu vou passar mais uma dica De usar a metralhadora No escuro Né? De noite Com visão noturna E já voltamos aqui Você tá fazendo um voo Em baixa luminosidade Você pode acionar Visão noturna Shift da direita H Você seleciona A metralhadora Com o Weapon Selector Switch Pra esquerda E agora você pode usar Um laser Infravermelho E pressionando o botão Easy Easy deal Easy deal Laser gun Deve tá aparecendo Comando aí pra você Fica pressionado E você tem Um laser Onde vai a metralhadora Por exemplo Ali Estão os nossos alvos Se eu soltar o botão Some o laser Você ficar pressionado O botão É onde vai os tiros Da metralhadora E você tem uma precisão Maior Então Temos ali os alvos E Ha ha Excelente Pra gente poder Ter uma precisão Muito maior Da onde vai a metralhadora Usando esse laser Só que quando a gente Usa a visão noturna O brilho do fogo Deixa a gente cego Então vamos ali Pra aquele outro conjunto De alvos Novamente Eu pressiono o botão Easy 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 Deu Laser Gun Fico pressionado Tenho certeza Agora onde vai Exatamente Os tiros Fiquei meio cego Com o brilho do fogo Mas novamente Então ali temos um meliante Uma caminhonete Que fugiu dos alvos Eu vou tentar fazer um voo Que se Aproxime da velocidade dele Daí eu vou acionar Daí eu vou acionar o piloto De AI E mudar pra posição De copiloto Então vamos lá Esse é um voo Um pouquinho difícil Tá legal O voo Aciona AI Aperto 2 Aperto 2 no teclado Pra mudar pra cá Diminuir velocidade Mudar a direção Agora eu clico aqui Na trava Com o botão esquerdo Cadê a trava? Tá Aqui Pegou a trava Vamos diminuir um pouco A velocidade Pra você tomar controle Da M4 Você dá dois cliques Com o botão do meio Do mouse Agora eu tenho o controle E tá aqui um pouquinho Pra baixo E vou usando O traçante Pra disparar É um pouquinho difícil De mirar Pronto Pegou fogo Dois cliques Com o botão Do meio Do mouse Apareceu O meu mouse Aqui Clica aqui Na trava Pra devolver A M4 Volto A pressionar 1 No teclado Numérico Tem o controle Do piloto De tiro O piloto AI Pra tomar controle Do helicóptero De novo Roger You have the controls E é isso Vamos voltar Pra nossa base Ali E encerrar o vídeo Então estamos chegando Aqui na nossa base Que partimos Já tendo destruído Os nossos alvos Com armamentos Não guiados Espero que tenham gostado Do vídeo De hoje É simples Mas ao mesmo tempo Requer bastante Prática Então Não deixem de criar Uma missão De treino Pra vocês Aí Onde vocês colocam Um inimigo Que não atira De volta Porque o Kaiowa É um helicóptero leve E qualquer tirinho É fácil De derrubar ele É uma delícia De voar esse helicóptero Mas às vezes Também É meio frustrante Então você não pode Ser um helicóptero De atacar Assim Frontalmente Com o inimigo Que poucos tiros Te derrubam Vamos lá Vamos pousar ele Por algum motivo O impacto Foi o suficiente Pra destruir O heliponto Mas não foi tão forte Assim É coisa do DCS Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Não esqueça de deixar Aquele like Comentar o que curtiu O que achou Compartilhar com os amigos E E vamos voar Obrigado a todos Os membros assinantes Desse canal Que me ajudam A continuar trazendo Este conteúdo Para todos vocês Em especial Aos diretores de voo E alas Fluffy Otávio Cavaleiro Beatriz Pixie Felipe Fibra Aeronóia LixTV Voodoo Sr. Zeben Dan Redfield Aldrin Zoss Alex Nascimento Rafael DSR Laís Matheus Proc Nox Player Skrulux Red Camarada Rafael Supertramp Ed William Jr E Daniel Borges Se você quer ajudar o canal E aparecer voando ao meu lado Nos próximos vídeos Clique no botão abaixo Seja membro Obrigado mais uma vez E vamos voar E aí E aí E aí E aí Obrigado.